Meu amor, hoje se inicia uma etapa em nossas vidas, algo que para nós era um sonho, e hoje está se cumprindo o desejo de nossos corações. Quero te lembrar que você mudou minha vida de uma maneira que fica difícil achar palavras para demonstrar sua importância para mim, mas o que eu posso te afirmar é que eu não consigo sequer ficar um dia sem você mesmo. Que Deus abençoe nosso casamento com muito respeito, união, paciência e amor, e que sejamos ainda mais felizes, assim como sempre fui o seu lado. Te amo, minha princesa. Meu amor, eu inicio esses votos com a seguinte frase. Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Mesmo não escrevendo ele no dia de hoje, eu não tinha dúvidas que esse dia seria maravilhoso e cheio de alegria, pois sabemos que foi uma promessa de Deus em nossas vidas, e tudo o que Deus faz é perfeito, então a fé que Ele depositou em nós me fez crer e sentir isso. Amém. 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 Amém.